Esse vídeo é um oferecimento da Lake of Tears. Meu irmão, quer um teste de ultra qualidade para a sua guia ou do seu clã? Não perca tempo e confira os melhores preços de planos na Lake of Tears. Não esqueça de conferir os links na descrição do vídeo. Salve caras! Tudo de boas aí com vocês? Espero que sim caras! Márcio Ratóis chegando junto aqui no seu canal Massive trazendo mais um vídeo super show de bola. Galerinha, eu trazendo para vocês aí, para os inscritos do canal e para os membros do grupo Massive, aí a gente acabou de montar um servidor de Battlefield Bad Company 2. Aguarde que já já eu falo todos os esquemas e os links na descrição para vocês baixarem o cliente, baixarem o patch e criarem a conta e jogar e vamos jogar e vamos se divertir e vamos fazer muita zoeira. Mas antes da gente falar sobre o servidor, pessoal, Eu quero fazer alguns esclarecimentos e alguns agradecimentos. Pessoal, é o seguinte, eu quero me desculpar pelo delay, eu fiquei um tempo sem postar vídeo, porque realmente eu não estava com a cabeça numa boa, não estava bolado com alguns problemas. Shit happens! E eu quero pedir também desculpas pelo delay, porque eu postei no canal o Vlogando 5, que eu gravei no último dia do beta do Overwatch. E por causa desses problemas, eu acabei não colocando no canal, enfim. Então eu peço desculpas para vocês por isso. Bom, pessoal, é o seguinte, o canal acabou de chegar a 27 mil inscritos, meu Deus do céu. 27 mil inscritos no canal massivo, galerinha, muitíssimo obrigado por você ser inscrito, para você que se inscreveu e para você que vai se inscrever, muito obrigado, seja bem-vindo, tenha certeza que aqui você vai encontrar vídeos feitos com muito carinho e muita dedicação para você e se amarra em jogos multiplayer, MMORPG, MOBAs, Shooters, enfim, cooperativos, jogos lá da China, da Malásia, da Coreia, onde tiver novidades, saiba que o canal massivo vai fazer o possível, vai fazer de tudo para trazer as grandes novidades do que está rolando lá fora para vocês. Quero agradecer, pessoal, também, ao pessoal que já ajudou na nossa vaquinha, vai estar aqui nos cards para vocês verem aí, explicando o porquê dessa vaquinha, eu não vou me estender de novo quanto a isso, são alguns problemas pessoais que eu estou passando, está explicado no grupo, está explicado aqui também no vídeo, enfim, pessoal. Então, não é para pagar isso, para pagar aquilo, é para fazer uma melhoria no setup do computador do canal, porque eu estou com uma placa-mãe e um processador quebra-galho aqui, tá? E eu não estou conseguindo fazer lives com esse computador, meu computador não está segurando fazer lives. E alguns jogos, ou seja, pessoal, eu não estou podendo trazer vídeos a 60 FPS para vocês, vídeos a qual eu prometi que iria trazer, mas problemas acontecem, a placa-mãe queimou e eu fiquei na pindaíba. Então é isso, pessoal, eu quero agradecer, eu quero agradecer ao Jonathan Inácio de Lima Vieira, eu quero agradecer também ao Caoru Hashima e Marlon Fernandes. Caras, muitíssimo obrigado por vocês acreditarem, não em mim em primeiro lugar, mas em sim no canal Omacir, entendeu? Que é feito para vocês, canal feito com muita dedicação, com muito carinho, com muito zelo. Para vocês que gostam, mais uma vez eu repetindo, para vocês que gostam de MMORPGs, de jogos online. Então, vocês que ajudaram e vocês que de repente pretendem ajudar, muito obrigado pela ajuda e pela força de vocês, saibam que isso é muito importante. Então, obrigado pelos 27 mil inscritos, e para vocês que ajudaram aí também na vaquinha. Pessoal, também temos o padrinho do canal Massivo, beleza? Quero agradecer a galera que está ajudando, que está contribuindo. Quando sair o Battlefield 1, pode ter certeza, pessoal, que com o padrinho de vocês, ajudem, colaborem, doem para a gente, para a gente poder montar um servidor para todos os inscritos e para os membros do canal, do grupo Massivo e do canal Massivo, vai ser um servidor para a galera que ajuda, valeu? Enfim, pessoal, dá essa força para a gente fazer, assim, o que eu puder trazer de jogos, onde a gente possa se juntar e se divertir, fazer uma grande zoeira, pode ter certeza que eu vou fazer, é o meu sonho, e esse aqui já é o pontapé inicial. Então, galera, muito obrigado aí por vocês serem padrinhos do canal Massivo. Então, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Não é um bad company oficial da EA, mas a minha vontade era alugar um servidor, alugar um servidor oficial. Mas o que acontece? Não tem mais servidor. Tem um ou dois, três servidores com pings absurdos. E não dava, não vou jogar com ping 240, 250. Não tem condição de jogar um shooter com ping desse. E está aqui, pessoal, o emulador Nexus, que está ótimo, está perfeito, está perfeito. Eu já testei, já joguei em outros servidores, está de boas, não tem bug. Alguns bugzinhos no cliente, mas eu vou explicar para vocês como bolar essas paradas. Não é nada demais, não é nada demais. Então, vamos lá, pessoal, todos os links estarão na descrição para você criar sua conta, baixar o cliente, baixar o patch. Vamos lá, vamos começar. Vamos aqui, pessoal, vamos aqui, criar um usuário aqui. Uma senha. Já deixei o e-mail ali, vamos escolher aqui o Brasilzão, super show de bola. Vou botar aqui uma dia 15, de maio, de, não, também não, calma aí, cara. De 1987, vamos lá. Verifique a real existência, puxe o suco para, tá, aqui. Isso aqui. É? Vou recitar essa merda aqui. Acho que é só que me faltava. Create, create a concha. Ah, eu já tinha usado, é? Pimenta. Pimenta. Vou botar aqui. De novo a carinha do monstro lá, Create Account. Sua conta foi criada com sucesso, vamos lá no e-mail pessoal, pronto, chegou na hora, chegou na hora, a gente vamos fazer a verificação do e-mail, pronto, está aí, estou registrado, pessoal, mais uma vez, os links estarão na descrição, vou mostrar para vocês aqui, cadê a pasta, está aqui o cliente, esse cliente aqui está no Mega, fui eu que fiz este executável aqui, eu baixei pela Steam e criei o instalador dele. Para você que usa o Windows 10, vai ter um probleminha, mas nada de tão grave, deixa eu tirar você daqui, vou botar aqui, para você que usa o Windows 10, o Windows 10 ele não aceita abrir executáveis com mais de 4 GB, segundo você clicar para executar, ele vai dar este erro aqui, tá, este aplicativo não pode ser executado em seu PC, porque ele não aceita executáveis com mais de 4 GB, ai meu Deus, não sei o quê, agora o Windows 7, Windows 8, eu acho que vai de boas, ou seja, só vocês clicar com o botão direito, Extrair para trabalhar o Feed Bad Company 2, pronto, ele vai começar a Extrair, só vocês aguardarem, eu vou cancelar aqui, bom pessoal, a estrutura da pasta é essa aqui, tá, está aqui o jogo instalado já na sua máquina, agora está aqui o patch, tá, abrir o patch, executar, você vai instalar, você vai instalar, você vai instalar aonde está o seu Bad Company 2, né, por exemplo, aqui, é só indicar aonde está instalado o seu Bad Company, pessoal, e dá instalar, e dá install, ele vai instalar o patch dentro, ele vai fazer as devidas atualizações dentro do seu cliente do Bad Company 2, tá, tá aqui, já está pronto, clica aqui, pessoal, Play, Play, MP, Nexus, só pode entrar por este ícone aqui, Play, MP, Nexus, tá, tá aqui, eu já estou já com o jogo aberto aqui, Ops Criar um número de soldado Ah, deixa Vets Pronto, pessoal, já estamos logados, está aqui, ó, esse Vets aqui é o clã que eu criei aqui, e está aqui, massivo, que eu criei lá, Vamos aqui, Multiplayer, Server Browser, aqui eu só deixo marcado esse test aqui, é, ranqueado, punk booster, e esse password aqui pode até desmarcar, dá o search, tá aqui, pessoal, tá aqui o servidor aqui, ó, combatentes do O Massivo, tá aqui o nosso servidor, vai ter muitos outros servidores, enfim, Esse aqui eu nunca encontro, nunca encontro, mas também é hardcore, eu não jogo em servidor hardcore, tá aqui, pessoal, vamos entrar lá Só falta eu trocar aquele banner ali, viu, pessoal, aí Ixi, tem que, ixi, errou, ah, eu botei, ixi, vou ter que consertar aquele, aquele erro ali, erro de português, shit happens, tá, o primeiro spawn, o primeiro spawn no mal, pessoal, é, 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 15 segundos, né, depois que, caso você morra, o spawn é 6 segundos, tá rapidinho, Bem-vindo, combatente massivo, divirta, fico e jogue limpo, tá aí, pessoal, já estamos alugados no servidor, só chegar agora, então não chega aí, vem jogar com a gente, vamos se divertir aqui, que, putz, cara, pra mim, na minha opinião, Valeu Fil, de pé de Companhia 2, é o melhor, Valeu Fil, que tem, Eu gosto muito do 3, do 4, gosto também do Hardline, mas eu sou fã do Bad Company 2, só chegar, pessoal, agora é só chegar, Vamos ver aqui o tempo de respawn, Só pra confirmar Ah, agora, pessoal, é o seguinte, primeira, é, tem uma, é, duas bronca, broncazinhas, que não influem na jogabilidade, mas eu tenho que passar pra vocês, Bom, toda vez que você entrar no servidor, é, caso você já tenha level 10, level 15, level 20, você vai, você vai habilitar suas armas, geralmente ele sempre pega a primeira arma, Então, não se esqueça de escolher a tua, a arma com a qual você vai jogar, só vem aqui e escolher, você pode ver que aqui em gadget, ele está faltando aqui um, um ícone aqui do gadget, não se preocupem, isso aqui é, 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 pode ser o meu cliente, Ou um bugzinho, não se preocupem pessoal, por exemplo, se você é médico, se você é médico, é só você apertar 4 que ele vai jogar a caixinha, se você for, se você for combatente, né, é, Você aperta 4, e ele vai jogar a caixinha de munição, entendeu, é aquele gadget que está sem o ícone, então esse é o único bugzinho que tem, mas de resto pessoal, o jogo está perfeito rodando lisinho, e vocês vão jogar com o ping baixo, isso que importa, estarão com o ping baixo, Bom, então é isso aí, pessoal, só chegar, baixa um cliente, baixa o patch, está tudo explicado, tudo esquematizado, e vem jogar com a gente, vem se divertir, vem se divertir, porque é o melhor Battlefield, na minha opinião, é um jogo que não pode ficar esquecido, é, é um jogo, para mim, para mim, na minha opinião, melhor Battlefield que tem, muito divertido, equilibrado, enfim, vem, galera, chega junto aí, Vem jogar com a gente, seguidor do canal Massivo, esperando por vocês, galerinha, se você não for inscrito, te inscreve aí, cara, canal Massivo, é super show de bola, dê seu joinha, dê seu like, 27 mil inscritos no canal, obrigado por você ajudar na vaquinha, obrigado por ser padrinho também do canal Massivo, valeu, galerinha, forte abraço, e até o próximo gameplay, a gente se vê aqui no Battlefield, tô esperando vocês, caras, é, vou matar Geraldo, falou, até mais. Tchau, tchau.